O amor vai explodir e vai trazer Vidas mortas, eu quero ver Esta revolução Perdida em tua liberdade Este mundo eu vencerei Meu Deus não está morto, vivo e está Aqui dentro de mim, rugindo como um leão Meu Deus não está morto, vivo e está Aqui dentro de mim, rugindo como um leão Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão E aí E aí Aqui dentro de mim, rugindo como um leão